Hoje é Reve Paz Piranha Hoje é Reve Paz Piranha Toma sequência de tapa na bunda Bota a chota, bota a chota, bota a chota na minha vida Rebola a menina, não pode parar Bota a chota, bota a chota, bota a chota na minha pica Rebola a menina, começa a sentar Bota a chota, bota a chota, bota a chota na minha vida Rebola a menina, não pode parar Bota a chota, bota a chota, bota a chota na minha pica Rebola a menina, começa a sentar O bagulho fica doido, tem mulher dança e não para Olha só como ela vem com a pereca na minha cara Tem mulher dança e não para Olha só como ela vem com a pereca na minha cara Hoje é revipa de final Eita, é o DJ GPS Hoje é revipa de final Toma sequência de tapa na bunda Toma sequência de tapa na bunda Toma sequência de tapar Brota, chota, brota, chota, brota, chota Na minha vida, rebola menina Não pode parar Brota, chota, brota, chota, brota, chota Na minha pica, rebola menina Começa assim Brota, chota, brota, chota, brota, chota Na minha vida, rebola menina Não pode parar Brota, chota, brota, chota, brota, chota Na minha pica, rebola menina O bagulho fica doido, tem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a pereca na minha cara Tem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a pereca na minha cara Tem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a pereca na minha cara Legenda Adriana Zanotto